Tá aqui, pronto. Resolveu o problema. Antes não tava nem pegando de primeiro. Antes tinha que dar umas pisadas boas lá pra pegar. Tomando tudo perfeitinho. Eram os dois parafusinhos que tavam deixando o motor bambu. Aí deu uma limpada no carburador e deu uma regulada nas válvulas. E aí, agora é só colocar na pista de novo. O problema, meio e o fim. Abraço.